Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, esse é o canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Power 3S, então bora para o vídeo. O Power 3S é fabricado pela Ulefone e roda Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 13 de fevereiro de 2018, o link da pré-venda está aqui na descrição e no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.0 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS, protegida pelo Google Glass 4 com PPI de 402. Ele possui o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amari G71 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pelo Ulefone e a frontal pela Omnivision. A traseira possui 3 megapixels com auxiliar de 5 e a frontal 8 com auxiliar de 5 também. Vale lembrar que tanto a frontal quanto a traseira possuem o flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e A-GPS, GLONS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 6.350 mAh, fabricada pela própria Ulefone, com entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ele conta com botões virtuais, corpo e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores rosé e preto e um peso de 210 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por 600 reais nos links da descrição e também do primeiro comentário junto com alguns produtos que tem desconto exclusivo para você que é aqui do canal. Seu primeiro pró é o processador Helio P23, que se comporta muito bem tanto em jogos, tanto em aplicações durante o dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas. Seu próximo pró é a memória RAM, 4GB garante que você consiga usar o celular o dia inteiro sem ele ficar começando a atravar. Pra quem tem celular com um pouco de memória RAM, sabe do que eu estou falando, você vai usando e o Android vai ficando pesado, as coisas vão demorando pra abrir, você tem que reiniciar o celular pra ele voltar ao normal. No caso do meu fone Power 3S, isso não acontece, porque ele tem 4GB de RAM. Reconhecimento facial, pra quem gosta da tecnologia, esse celular vem com reconhecimento facial, ou seja, é possível você desbloquear o celular usando a sua face ou o seu rosto. Sua bateria, 6.350 mAh, aliado com o Helio P23, que é um ótimo processador no quesito eficiência energética, ele economiza muita bateria, mesmo tendo um desempenho muito rápido. E por último, armazenamento, tem gente que tá falando que 64GB já não é mais o suficiente, 128GB seria o ideal, bem, na minha opinião, continua a mesma. 64GB pra um usuário comum, que não vai guardar nada muito grande no celular, apenas aplicativos, músicas, um filme ou outro, 64GB vai te superir muito bem. E se você não usa dois chips, você ainda pode expandir a memória com cartão SD. O único contra ficou que aí não tem entrada de fone, mas isso é fácil de resolver, ou você usa um fone Type-C, ou, se você quiser, elimina os fios e usa um fone de ouvido Bluetooth. Eu vou deixar as duas opções, duas recomendações minhas, pessoais, pra você dar uma olhada, tanto fone Type-C, quanto um fone Bluetooth, eu vou deixar junto com o link do celular. Mas responde aí, você compraria o telefone Power 3S? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele e dos produtos que tem desconto, tá na descrição e no primeiro comentário junto com a recomendação dos dois fones. Então foi isso, se você curtiu o preview do telefone Power 3S, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.